Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui ó, numa casa abandonada e bem sinistra, né Thaís? Bem sinistra, Thiago. O local aqui é sinistro, né cara? Tem uma parte ali, pessoal, que é muito impressionante, cara. Eu quero mostrar pra vocês, é muito impressionante, né Thaís? Isso mesmo. A casa aqui, olhando, não dá nada pra ela, mas na hora que vocês verem o que a gente vai mostrar pra vocês que tem lá embaixo dessa casa aqui, é impressionante, galera. Quem segue a gente lá no Instagram já viu algumas fotos que a gente tirou aqui, hein? É, pessoal, o negócio aqui é top. A gente vai entrar nessa casa, vai mostrar tudo pra vocês. Parece que tem até móveis aí, foi falado pra gente, né Thaís? Tem alguns móveis. A casa tá meio destruída, a gente vai ter que tomar cuidado, mas a gente vai mostrar tudo pra vocês. E a gente vai deixar o melhor por último pra mostrar pra vocês, né Thaís? Isso mesmo. Então peço pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, seguirem a gente no Instagram e compartilhem o vídeo aí pra ajudar o canal a crescer. E bora pra mais uma aventura. Cara, olha essa cortina aqui pra fora, Thaís? Sim, sinistra, hein? É antiga. Aqui parece que tinha uma porta, mas foi trancada, ó. Tá molhado aqui? Nossa, tá muito mato. E molhado ainda, ó pessoal. Já ouviu? Tá um mato molhado. Ah, verdade, hein Thaís? Parece que era uma porta, hein? Ó, tem até lâmpada ainda, cara, ó. Olha ali, tá de ideia. Sim. Você tá com uma terra, né? Olha aí. Aí, olha que dança. Um buraco aqui, ó. Foi. Caraca, mano, olha o guarda-roupa. Nossa, eu enxerguei. Vamos ver se a gente acha um local pra entrar? Vamos. Cara, quantos anos será que isso aqui tá abandonado? Não tem. Olha essa cortina. Não mostra lá não, Thaís. Não mostra lá não, que não vai tirar por hoje. Pessoal, aqui, ó, tem um negócio bem legal. Galera, deixa o like já, hein? Não esqueça, não. Olha como é antiga essa janela, Thaís. Olha o buraco aqui, Thaís. Vê se dá pra filmar lá, se tem alguma coisa. Vira pra lá. Ah, olha aqui, mano. Nossa, tem sofá. Nossa, véi. Três sofá. Três sofá, Tiago. Tiago, olha o chão, o jeito que tá. Vamos mostrar aqui por fora primeiro. Só que não sei, né, se não vai conseguir entrar aqui. Tá. Olha. Tem que ser a aranha que quer aqui, Thaís. Deve. Nossa senhora. Olha o fogãozinho a lenha. Tem uma porta aqui, ó. Tem a porta? Tem. Vamos ver se tá aberto. Fugãozinho a lenha. Olha, é um forno também, ó. Ixi, esse treco tá caindo, hein? Tá caindo, cuidado. Mas, ó, olha a altura que era isso aqui mesmo. Foi feito dessa altura. Sim, perfeito, baixinho. Fogãozinho a lenha. Forninho, tem uma churrasqueira aqui, ó. Duas churrasqueiras, ó. Uma aqui e a outra aqui, ó. Pessoal, tem chacra perto aqui, então vai ter cachorro latindo aí. Caraca, mano. Olha ali, aquela árvore ali. Vamos ver se a gente consegue entrar, tá isso? Deixa eu olhar esse tanque aqui. Nossa, esse aqui é... Antigaça, hein? Antiga, hein? Acho que nem fabrica mais tanque assim, será que fabrica? Não sei, Tiago. Olha aqui o tanto de teia que tá aqui. Não tem nada. Será que tem energia, Tiago? Aperta aí. Não tem nada, hein? Ele explode, pau. Mas não tem nenhuma, falei que deu, hein? Será que tá aberto aí? Mano do céu. Licença. Tiago, cuidado. Será que dá um piso aí? Aí é... É chão, né? Piso. Nossa, e esse banheiro? Não, olha aqui, cara. Tênis, pra que isso aqui? Eu acho que isso daí era pra colocar aquelas cortinas, sabe? Pra não molhar pra cá. Ah, pra não molhar. Olha lá, que céu. Tem corrente. Isso que é isso. Ah, dá pra cá. Parece que tinha uma porta aqui, ó. Tá fechado, tá vendo? Sim, eram duas portas. Olha aqui, velho. Camisinha. O que é isso? Não sei, isso aqui é roupa? Cortina, não é? Cortina, né? Tem uma entrada aqui. O que é isso aqui? Não sei, Tiago. Tem que terminar? Tem que terminar? Olha como a casa cediu, cara. Pessoal, olha o buraco que ficou da casa. Esse aqui pode cair a qualquer momento. Tiago, essas correntes aqui... Eita. Minhas correntes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem esse porte desse aqui? Não sei. Se vocês souberem o que é isso aí, deixa nos comentários. Olha, essas correntes aqui. E esse sofá? O que é isso? Piso? É piso? Tiago, esse chão aqui não dá pra pisar não, cara. Olha ele. Você caiu, você vai vai lá lá embaixo. Tiago. O que que é aqui atrás? O que que é aqui? Foi isso. Eu que fiz aí. Olha, mas foi você que mexeu ali? Não, agora não mexia, só eu relei. Ela levantou até aqui, ó. Ela veio até aqui. Ué? Te juro pra você, na hora que eu falei, ela veio até aqui. Ela fez assim, ó. Não, Tiago. Aquela hora eu relei aqui assim, ó. Eu falei, eu ainda nem balancei, só fiz assim, ó. Agora, na hora que eu vi, que eu virei assim, ó. E que eu virei, ela tava aqui assim, ó. Voltando assim, ó. Ela fez assim. Meu, hein? Caraca. Quem que mexeu essa corrente? É espírito? Opa. Não, eu vou parar elas. Deixar elas bem paradinhas. Deixa ela parada. Olha esse cortinho aqui. Deixa eu ver. Ah, cheio de piso. Ah, agora é cheio não. Só tem um pouquinho no meu canto. Mas tem esse cômodo aqui, né? Ah, vem aqui, ó. Ai, Tiago, será que dá pra ficar? Pisa sempre assim, ó, nessas partes, tá vendo? Ai, Jesus. Pode vir aqui, tá de boa. Ai, tá de boa. Caraca, mano. Ah, esse cômodo aqui é aquele que nós tínhamos conseguido ver por lá de fora. Nós viu ele pelo meu... Olha a porta que foi fechada, tá vendo? Sim. Aqui eu acho que era a sala, daí eles fizeram o quarto. Legal esse armarinho antigo, né? Ah, um banheiro. A casa tem dois banheiros. Ai, meu Deus. O quê? Pisei aqui, mexeu. Tiago, sai. Nosso peso tá muito. Aí, Isola, é de cortina mesmo, ó. É, olha um pedaço da cortina aqui. Ah, tem até o chuveiro aqui. Caraca, olha aqui. Duas patentes, ó. Essa casa era chique, Tiago. Essa casa era bem chique. Aqui, ó, outra corrente, ó. Nossa, o pessoal gostou dessas correntes, hein? Ai, sinistra, hein? Podia usar uma cordinha, alguma coisa? Eu tô com medo de pisar esse chão. Deixa eu ver isso aqui. Bota uma sunga. Por que que tem sunga aqui, será, hein, Tiago? Então, por aqui, três. Já a gente vai falar o porquê que tem sunga aqui. Uma cama antiguerrima. Olha a altura. Vou pôr a minha mão aqui pra vocês verem. Ó, a altura da cama. Muito baixinha. Essa cortina aqui. Essa cortina aqui deve ter uns pares de ano, hein? Tá até podre já. Agora eu vou falar pra você. Essa casa de noite vai dar medo. O que é isso? Um brinco de extensão. Vai dar medo, hein, tem isso? Tiago, que já cabreira com aquela corrente ali, Flávio. Meu Deus, tô pisando com cuidado aqui, gente. Vai logo, sai daí pra eu pisar logo. A corrente tá parada agora. Cara, eu tô sentindo um clima pesado aqui dentro, hein, Thaís. Então, vamos lá fora, mostrar o resto. A melhor parte desse local. A maior cortinha aqui, hein? O fogo vai ser louco aqui, hein? Vamos fechar isso aqui. Tiago, faz tempo que tinham falado desse lugar, né? Tá assim, mas a gente nunca veio aqui, né? Uh-uh. E, galera, agora o mais top pra vocês. Olha lá, Thaís, mostra lá pro pessoal. Não tá pegando por causa do sol aqui. Pessoal, tem duas piscinas. Uma parece piscina olímpica, cara. Olha, Tiago, tem até escadinha pra descer. Tem uma escadinha. Nossa, aquela piscina ali é gigante. Olha assim, Thaís. Vê se dá pra pegar na imagem certinha essa casa aqui. Olha, pega. Galera do céu. Esse aqui de noite vai ser tenebroso. Olha, tem mais construção ali, ó. Tem. Olha a piscina aqui, viu? Perto da outra é a piscina de criança. Mas olha a altura que ela é. Que grande. Olha aqui, cara. Dá na minha cintura. Espera aí, deixa eu filmar de assim, ó, pra ver. Dá na minha cintura, cara. É. Uma desce em casa pra... Já tava bom, né? Quantos metros mais ou mais ela deve ter de comprimento, ó? Um, oito, três, quatro, cinco, três, sete. Sete por um, dois, três, por quatro, mais ou menos. Pessoal, na imagem parece pequena, mas não é pequena. Caraca, é grande pra caramba esse aqui, Fih. Muito grande. E aquela ali, então? Não, aquela ali não tem nem... Olha. Parece a piscina do Barão, esse aqui, cara. Tiago, olha como que era bem bonitinho. Olha o sapão enorme ali. Aonde? Tá aqui embaixo, cara. Enorme. Embaixo desse sofá? Se não for sapo, é cobra, véi. Tiago, olha que bonito, ó. Era tudo em volta, ó. Tudo certinho, ó. Thaís, eu vou levantar sem filme, hein? Tiago, cuidado se for cobra. Foca aí, eu vou ter que correr. Foca dali, por ali que eu vou levantar pra cá. Olha só pra mim. Olha, é grande, é grande. Olha, é um saco. É um saco, não é? É um saco, aham. Olha a altura que tá. Tiago, encosta na parede pra enfilmar aqui. Aqui? Encosta aqui na parede. É, tanto faz. Vou ficar perto do saco, não é? Caraca, não viu o ombro? Olha a altura. Só que eu acho que ela vai afundando, Tiago. Olha pra lá. Olha, tem uma escadinha. Nossa, olha lá. Pega no olho do Tiago. Pera aí. Olha. É muito fundo, Tiago. Imagina isso aqui cheio, que delícia. Nossa, melhor pra dar cada pulo aqui. É. Ó, bem. Isso aqui é uma piscina olímpica mesmo. Tiago, vamos dar uma olhada aqui, ó. Pessoal, vocês desculpem os barulhos aí, porque aqui perto tem chácara. Então, por isso tem barulho de cachorro aí, né, Tiago? Sim. Vamos dar uma olhada ali? Vamos. Ah, que dia se põe dentro aí. Escutou? É um passarinho, não é? Passarinho, parece que é gemido. Olha, meu Deus do céu, parece que tem essa emenda. Deixa eu só apanhar a câmera aqui, então. Não vai entrar. Não, pera aí. Deixa eu abrir isso aqui. Cuidado. Licença. Entra aí, filma aí. Aqui era um banheiro grande, hein, cara? Caraca, arrepiei, velho. Acho que aqui era... Pela mamão. Que deveria ser uma patente. Você escutou? Não, não. A patente era aqui. Você chegou a escutar? Escutei. Vamos olhar esses seus cômodos. Ele é gemido, velho. E o banheiro também? Tem. Ah, esse daqui tem vaso. Ah, tem até pia ali, ó. Ai, meu Deus do céu. É pia aí, cara. Tiago, acho que aqui era chuveiro, ó. Ah, verdade. Caraca. Local que é sinistro, Therese. Local é doido, né, Tiago? Ué, eu tava pensando o seguinte. Da gente pegar aí e passar o K2. Agora? É. Tem que ir lá no carro buscando. Sabe por quê? Sim. Sabe por quê? Se tiver presença, a gente volta ainda hoje à noite. O que você acha? Você que sabe. Vamos encerrar esse vídeo. Vamos fazer... Vamos fazer um outro vídeo agora. Passar no K2, ver se tem presença. Tá, beleza. Pessoal, a gente vai lá no carro buscar o K2. E a gente começa outro vídeo aqui, porque esse aqui, pelo jeito, já ficou grande aqui. Sim. Então... Obrigado pra você que acompanhou o vídeo até aqui. Então, continua aí que a gente vai soltar outro vídeo pra vocês, vendo se o local tem presença. Isso mesmo. Escreve no canal. Isso aqui de noite vai ser loucura, hein? Deixa aquele like. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Obrigado.